O carnaval é aquela festa alegre, cheia de brilho, cor e ousadia. Os brincantes só precisam tomar cuidados com as substâncias entorpecentes. Não é difícil perder a mão ao tomar alguma bebida alcoólica, ou mesmo passar por momentos de euforia ou ansiedade em um evento repleto de gente. É para prevenir os riscos que a Secretaria de Proteção Social leva a orientação para os foliões. Para que a gente possa sensibilizar a população quanto aos cuidados, para evitar os excessos, principalmente com relação ao uso de álcool, que a gente sabe que é tão comum na nossa população. Então a gente tem buscado trazer informações para que a população evite beber e dirigir, se for tomar cuidado com relação à questão de não compartilhar copos, fazer uso de água, então intercalar, se for fazer uso de álcool, intercalar com a água para reduzir os efeitos. Então é importante a população tomar esses cuidados para que possa curtir com sabedoria, que curta até mais essa folia, aproveite bem essa folia e possa de forma saudável não ter problemas. Com a unidade itinerante das políticas sobre drogas, A presença do núcleo também tem percorrido equipamentos públicos em Fortaleza. Hoje, a equipe veio ao Centro de Inclusão Tecnológica e Social do Parque São José. Panfletos, preservativos e informação são repassados aos jovens que consideram a ação positiva. É uma ótima informação, principalmente para os jovens que não têm muita informação, muito acesso à informação, e também para evitar doenças, IST, também a gravidez indesejada, ou até mesmo drogas em si, não é alguma coisa muito boa, nem para o jovem, nem para o adulto, seria uma boa prevenção no caso. E dá para brincar o carnaval sem nada disso, né? Com certeza. Além da presença nos equipamentos públicos, a equipe de políticas sobre drogas também está indo até as festas de pré-carnaval. Nessa sexta-feira, por exemplo, a equipe vai estar dando orientação para os brincantes na Praça do Ferreira e no Mercado dos Pinhões. A coordenadora explica que é um trabalho de escuta ativa para que as festas de carnaval aconteçam com toda tranquilidade. A gente precisa buscar estar mais próximo da população, sensibilizar essa população quanto aos cuidados preventivos, trabalhando habilidades socioemocionais com esse público. E a gente tem buscado com a prevenção de atuar em diversos públicos, diversos contextos sociais. Então a gente tem buscado trazer informações conforme faixa etária, conforme o público, porque é importante se atentar a esse tipo de estratégia.